Na região metropolitana, 7 horas. O programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, financia imóveis para famílias com renda de até 5 mil reais mensais. Cerca de 1 milhão e 700 mil imóveis já foram entregues em todo o Brasil. As construtoras de Mato Grosso também percebem o aquecimento nas vendas de imóveis e aproveitam para atrair mais interessados em realizar o sonho da casa própria. Mensalidades a partir de 299 reais fizeram este feirão disparar na procura no final de semana. Por meio do Minha Casa Minha Vida, pessoas com renda mensal de até 5 mil reais puderam procurar o financiamento para realizar o sonho do imóvel próprio. E não é qualquer imóvel. São construções com área de lazer completa e estacionamento que já fazem o comprador sonhar desde a maquete. Todos bem localizados em regiões com uma infraestrutura totalmente com suporte legal, tanto comercial, quanto escolar, quanto de transporte urbano. E outra coisa é a questão de um apartamento que esteja num preço justo. Então isso aí acho que são um dos pontos mais fortes. Em todo o Brasil, a facilitação de financiamentos pela iniciativa pública fez com que 1 milhão e 700 mil imóveis fossem entregues nos últimos anos. Em Mato Grosso, só esta empresa entrega 100 unidades todos os meses. Pelo Minha Casa Minha Vida, o principal responsável por impulsionar as vendas de imóveis. Temos que falar que em 2013, no Mato Grosso, quase a totalidade. Mais de 90% dos imóveis que a gente conseguiu vender foram através do programa Minha Casa Minha Vida. As revendedoras de materiais para construção também são fortemente beneficiadas com o programa do governo federal. Com o aquecimento imobiliário, o setor vende os produtos duas vezes. Na hora da construção e depois na reforma. Depois de mudado para a sua nova casa, a maioria deles fazem uma melhoria. Eles ampliam, eles às vezes o cercam, colocam um muro, às vezes eles fazem mais uma ampliação. Então, tem continuado essa movimentação, não só das lojas de material de construção, como de contratação de pessoas para fazer uma ampliação e melhoria nas casas dessas pessoas. Ainda segundo o Sinduscom, cada unidade entregue gera em média um emprego direto e dois indiretos. Vantagem para toda a família. Tem feito toda a indústria da construção, tanto a indústria de base, quanto a indústria de materiais, como a indústria de revestimento, como os trabalhadores, tem movimentado toda a economia. Hoje teve um acréscimo grande de trabalhadores, tanto para fornecer os materiais, como trabalhadores para construir as obras. Está gerando mais de 30 mil empregos direto e mais 60 mil empregos indiretos. Aumentou muito a renda desses trabalhadores, que eles conseguiram produzir mais em série e receber mais, e movimentando bastante a economia, a circulação de dinheiro, e com que as pessoas tenham a oportunidade de ter a sua casa própria.